Olha que se tem uma novela que as pessoas imploraram para a Globo reprisar no Vale a Pena Ver de Novo na última década, com certeza foi Tititi, o remake feito em 2010. Semana passada ela teve a sua estreia na faixa da tarde, né? E hoje nós viemos aqui fazer aquela comparação que a gente gosta de fazer, né? Sempre quando tem aí um remake no ar, vamos saber se tem algumas diferenças com a versão de 85 ou se há mais semelhança. Vamos descobrir no vídeo de hoje. Se a gente for começar a analisar bem as duas versões da novela, é óbvio que a gente vai encontrar aqui de cara logo uma semelhança. Porque a espinha dorsal da história é a mesma, tanto no remake quanto na versão original. Temos ali a história dos dois estilistas, inimigos bem antigos, né? Que brigam para ter mais destaque no mundo da moda, né? E essa história permanece a mesma. Na verdade os dois brigavam por muito mais do que isso, né? Na verdade um queria ser melhor do que o outro mesmo. Mas só que eu posso afirmar com certeza que o remake de Tititi é um remake honesto. Por que eu digo isso? Porque muitas vezes as pessoas fazem versões de outras novelas, né? E vendem como uma história diferente ou uma adaptação muito semelhante à obra original e acaba fugindo disso. Só que a Maria Adelaide Amaral já vendeu a obra dela dizendo que era uma grande homenagem à obra do Cassiano, né? Que na verdade o remake não ia ser puro e limpo uma adaptação de Tititi de 85. Não tinha essa intenção, né? Desde o início. Ela que trabalhou por muitos anos como colaboradora do Cassiano Gabos Mendes. Então ela melhor do que ninguém conhecia o texto dele, conhecia a forma como ele trabalhava. Então não poderia ser outra pessoa a assumir esse trabalho, né? Inclusive ela traz de volta para o remake de Tititi muitas outras tramas, mas também personagens de sucesso de outras novelas dele, como Plumas e Paitês e Locomotivas. A gente pode citar um exemplo do ator Luiz Gustavo, né? Que participou tanto de Tititi como também de outras novelas dele no passado, né? E ele volta em 2010 para fazer homenagem a dois papéis dele super importantes em novelas do Cassiano, como é o Vitor Valentim e também o Mário Fofoca. Eu sou um detetive da velha guarda. Sou um profissional de muita experiência. Quer dizer que sua esposa está tendo um caso com Jacques Leclerc. Você é detetive particular? Que tipo de coisa se investiga? Com o passar do tempo, o remake foi entrando ainda mais nessa vibe de homenagem. Porque começou a dar certo. As pessoas começaram a identificar outros aspectos ali que eram presentes em outros trabalhos do autor que já era falecido na época. Então houve mais uma preocupação em citar outras novelas, personagens, recriar cenas. Não só de trabalhos do Cassiano Gabos Mendes, mas também de outras novelas clássicas da teledramaturgia. Algo completamente inédito para o formato e que deu muito certo, obviamente. As pessoas amaram ver ali várias referências de outras novelas ali presentes em Titi Titi. Outra diferença que a gente pode encontrar nas duas versões de Titi Titi é com relação à direção. Porque se a gente for comparar essas duas versões, a gente percebe que a versão original de 1985 é mais comportada. E a versão de 2010 é mais, digamos assim, depoixada. Ela é mais descontraída. Isso se dá muito por conta da interpretação que os diretores faziam do texto do autor. Já tem a diferença de cara porque originalmente nós temos ali a ideia do próprio Cassiano, né? Sendo posta ali em prática. E no Remake já temos outra pessoa escrevendo. Então quando é outra pessoa, então obviamente que vai ter uma interpretação completamente diferente daquele texto. A primeira versão, ela foi dirigida pelo Wolf Maia. E vamos analisar que o Wolf Maia, ele é um diretor, assim, bastante diferente do estilo de novela das sete. Pra mim ele não combina muito com esse horário, não. Ele é mais, assim, para novelas com temas mais impactantes, mais dramáticos. Novelas das oito mesmo. Com cenas mais fortes. Porém, ele soube traduzir o texto do Cassiano por si só. Porque o Cassiano, ele tinha um humor diferente, né? Não era aquele humor debochado, circense, né? Como a gente percebe muito nas obras do Silvio de Abreu, né? Ele tinha um humor, assim, mais classudo. Assim, a gente sente esse tom mais tradicional, mais sóbrio na direção do Wolf Maia, né? É um contraste ali muito presente. Já na segunda versão, nós temos o Jorge Fernando, né? Que era um piadista, claro, não é? E, além dele também ser muito criativo. Também ele gostava de trazer essa leveza, explorar bem o humor, explorar o melhor lado do ator. Claro que isso muda muito a proposta da novela e a maneira como o telespectador vai ver aquela obra. Vamos dizer que são duas novelas muito diferenciadas, apesar de tratarem da mesma história. Quem gosta de um humor mais sutil vai, obviamente, preferir a versão de 85. E quem gosta de um humor mais rasgado vai preferir o remake. Originalmente, o Vitor Valentim e o Jacques Leclerc, que eram os protagonistas da novela, eram interpretados pelo Luiz Gustavo e pelo Reginaldo Faria, respectivamente. Magistralmente, eles souberam captar esse humor classudo, cisudo do Cassiano Gabs Mendes. O humor dele era mais sutil, estava na entrelinha, não precisava o ator fazer muito esforço para fazer uma pessoa rir. Ele podia estar sério, mas falando uma coisa engraçada. Então, quando a gente assiste a cena dos dois, na versão de 85, sentimos que eles estavam mesmo bem sérios, bem comportados. Já a versão de 2010, a gente percebe que tudo é muito espalhafatoso, exagerado mesmo. E aquele tom altamente estereotipado. Bem ao estilo do Jorge Fernando mesmo, que era o diretor da novela na versão de 2010, né? Ele gostava dessas coisas. E a intenção do remake era rir mesmo, e nada mais do que isso. Por isso que as coisas eram voltadas para esse lado mais circense, mais palhaçada mesmo. O Alexandre Borges deu um tom completamente diferente para o personagem dele. O Jacques Leclerc, quando a gente compara com o Reginaldo Faria. É uma outra proposta diferente. E ele dá esse tom menos sério. Parece que o personagem se torna completamente caricato mesmo, né? Um palhaço mesmo. Eu gosto dele. Eu gosto desse tom que ele deu para o personagem. Confesso a vocês. E eu também vou confessar uma coisa, que é um pouco milagre eu dizer isso aqui no canal, né? Vocês sabem que eu não gosto muito da atuação do Murilo Benício, não. Mas eu tenho que dizer que eu também gostei do Murilo Benício aqui no Vitor Valentim. Eu acho que ele soube dar uma interpretação legal e igualar e não igualar com a versão original, né? Ele soube dar o tom dele, mas também fazer com que o telespectador lembrasse do Luiz Gustavo naquele personagem. Eu gostei muito da química dos dois. Eles funcionam muito bem juntos. Parece que claramente eles se divertem muito, né? Naqueles embates ali durante as cenas. A gente percebe que às vezes eles têm vontade de rir, né? E o que dá a vontade da gente rir também junto com eles. Então o remake, ele deixa muito essa mensagem. Que não é para ser levado muito à risca. Na verdade, a intenção deles mesmos é fazer rir e fazer uma homenagem. Vitor Valentim? Sim, que que é? André, espera! O Cleves! Se na primeira versão o casal Luth e Valkyria tiveram um grande destaque ali, no remake com certeza a gente vai dizer que a personagem Jaqueline foi assim um tombo. Todo mundo lembra dela. Originalmente, a personagem era só uma secundária, né? Um braço direito ali no ateliê do Jacques Leclerc. Era uma amante devotada dele, mas que sofre muito, porque ele é galanteador demais. A Sandra Breach interpretou a personagem originalmente. E a gente nota que ela tem esse tom mais sério, mais dramatizado. Ela dá uma interpretação bem mais contida se a gente for comparar com a Cláudia Raia, que interpreta a personagem na versão de 2010. E nós devemos falar que, obviamente, a Cláudia Raia também deu um tom completamente diferente para a personagem. A Maria Adelaide Amaral chegou a falar que remodelou essa personagem pensando justamente na Cláudia Raia. E temos que falar também que esse jeito perua, né? Esse malucão mesmo, já é bem clichê aí dos personagens da atriz. Então, não teve muito esforço, não. Mas, né? Apesar disso, muitos críticos acham que esse foi um dos melhores trabalhos da Cláudia na TV, né? E com certeza essa Jaqueline mais exagerada, meio doida, responsável por tornar a novela mais popular. Eu soube que você tomou uma pílula para dormir, André. Por favor, sente-se. Não quer sentar, André. Ninguém vai sentar, não. Você é muito canalha, né? O Jaqueline, você quer calar sua boca? Eu posso explicar por que nós viemos para cá? Eu estava com fome, eu estou conversando com você. Não quer sentar. Não quer sentar. Você sabe o que eu vou fazer agora, André? Nesse exato, sabe o que eu vou fazer? Não sei, mas sente-se. Eu vou para minha casa, vou pegar minha máquina de escrever, vou bater minha carta de demissão, porque eu não te aguento mais. Jaqueline! O que é que você está fazendo sozinho aqui com essa fera radical? Não sai daqui, mas não sai mesmo. O que eu vou fazer, André? Quebrar esse prato na cabeça daquele... Além da trama central ser a mesma, a gente também pode encontrar outras semelhanças aí nas duas versões. Ambas foram um grande sucesso de audiência. Isso é indiscutível. Diferente de outros remakes e versões originais, é o que a pessoa prefere a original, outra pessoa prefere o remake, às vezes o remake é até esquecido. Aqui nós temos público para os dois. Para vocês terem uma ideia do sucesso que teve essas novelas, a versão original de 85, ela foi a sexta maior audiência no horário das sete. E o remake foi ainda mais além, né? Ele foi a terceira maior da década passada, né? Na faixa ali das sete. Obviamente com números diferentes, né? Porque são épocas diferentes também. A Globo, obviamente, e as marcas souberam muito bem se aproveitar desse sucesso. Elas impulsionaram a venda aí de muitos produtos embasados na novela, né? Então souberam aproveitar essa popularidade. E, obviamente, que esses produtos venderam como água, né? E lançou moda aí para cada geração que viveu ali durante a novela. Em 85, a gente tem o clássico batom Boca Louca, né? Que prometia, abre aspas, fazer o maior tititi nas ruas, né? Fecha aspas. Já na versão de 2010, a Globo Marcas também lançou ali uma linha de cosméticos com ali a marca da novela tititi, né? Esmalte, perfume, sapatos e também um batom, por que não, né? Com parceria com a Avon, eles lançaram os batons tititi, que, abre aspas, prometiam o maior impacto na boca, né? A mulher ia sair, assim, seduzindo total, né? Ser, assim, a mulher impactante. E, espertos, é claro, né? Por que não, né? Se aproveitarem da popularidade para vender um pouquinho, né? Ganhar um pouco mais. Outra semelhança que a gente pode encontrar está na abertura, né? A gente pode dizer que, de todas as aberturas de novela, a tititi, com certeza, é uma das melhores, né? Porque é criatividade pura. E ela foi uma das inúmeras aberturas criadas pelo Hans Donne. E, dessa vez, ele arrebentou mesmo, né? Porque não teve efeitos gráficos. Foi tudo muito artesanal e mecânico, né? Os itens ali eram comandados por imãs, né? Que eram manipulados ali por eles. E tinham fios também quase invisíveis e arames para fazer essas peças todas se movimentarem ali. A gente pensa mesmo que é efeito de computação gráfica, né? Mas não era, não. Naquela época, era ainda pura inspiração mesmo, puro improviso. Já o remake recriou essa abertura muito esperta do Hans Donne, né? Trazendo traços muito semelhantes, com algumas diferenças, é claro. Mas, dessa vez, usando, obviamente, a tecnologia da computação gráfica e da mais moderna que a Globo tinha ali. O tema de abertura é o mesmo. Só que, em 1985, a versão era da banda Metro, né? Gravado aí nos anos 80. Na versão de 2010, nós temos a mesma música cantada pela Rita Lee, só que no ritmo mais lento. Mas muito bom também. As duas aberturas são ótimas. Então, você aí que está me assistindo agora, né? Você está vendo a reprise? Você está vendo a reprise de Titi Titi? Não vale a pena ver de novo? Queria que a versão de 1985 tivesse sido reprisada no Viva? Assistiu as duas versões? Ou você assistiu só uma? Me conta aí o que você acha. Vamos colocar as duas no ringue agora. Você é que vai me dizer aí quais são as qualidades, quais são os defeitos de cada uma dessas versões. E vai me dizer qual a que você acha melhor, é claro, né? Deixa aí a sua opinião nos comentários. Também não deixe de dar o seu like nesse vídeo, se inscrever no canal, compartilhá-lo para outras pessoas no WhatsApp, Por que não, né? Para outros fãs aí de novela, fãs de Titi Titi, certo? E também não deixe de me visitar nas redes sociais. Elas estão à sua disposição para você visitar e também estar bem informado de tudo que acontece por aqui. Nós temos a página no Facebook, nós temos o Facebook do canal, tem Instagram e tem Twitter também, ok? Espero que vocês tenham gostado. Grande beijo, até a próxima. Tchau!